Eita minha galera, eu vim aqui na fazenda São Que Chove Na fazenda Petrolão ainda Petrolão, eu vim pegar o boi Sabidinho Tem 10 carreiras 10 Agora quem não tem vaqueiro Agora o vaqueiro chegou da Paraíba Vamos lá? Chama Opa Cheguei É, tudo bom? Rapaz, isso é um caso do boi Sabidinho É, é ele mesmo A fuga mesmo, tudo bom? É seu? É Pelo de homem Vamos Boi Sabidinho Ele é meio bravo É meio bravo? É Agora chegou o vaqueiro, viu? Chegou Chegou Vamos fazer uma aposta de dois mil meu em cima de dois mil seu Tá feito? Já tá feito a aposta Tá feito a aposta? Tá feito Tem 10 carreiras isso aí Tem 10 carreiras Tem Com essa é 11 Mas essa agora eu pego, viu? Pega 11 Já veio o vaqueiro bom Vem Vaqueiro bom é eu Vem da Paraíba Então vamos ver, né? 10 carreiras Não pegaram o seu boi? Não, até agora não Vamos, vamos aumentar a aposta Vamos aumentar Diga quanto é que você quer 5 mil contra 5 seu 5 mil em cima de 5 mil? Tá feito então Chanta a corda dele Tá preparado? Você vai ver o vaqueiro no pé dele, viu? O boi Sabininho Rapaz, aqui eu garanto Aqui eu confio, rapaz O boi Sabininho Você vai ser pegado, viu? Será mesmo? Qualquer coisa que você quiser Sabininho, Sabininho Sabininho, Sabininho Vai ser pegado, tá feita a aposta Já está feita a porta, rapaz Sim Vamos para a pista Bora Vai para a porta, ô Ih Essa aí é sim, viu? Rapaz, agora eu vou botar para descer, viu? Esse boi Sabininho Agora ele se levou na minha mão A moleca Até caralho Sai, vai Pega o balde Eita, vai Pega o balde Pega o balde Filho, beca o balde Coisa, meu rays Filho, where? Filho, vaqueiro, rapaz Coisa pego, disse O rapaz, como foi isso aí, hein? Fecha a stride, rightい esse aqui paga, paga pega o dinheiro aí do homem ganha o dinheiro, paga na posta aí, olha três dias está pago aí, viu? três dias está pago aí, toma eita fé ganhou o dinheiro, ganhou o dinheiro ganhou o dinheiro em minha consideração eu disse a você que o boi eu pegar, eu peguei tá certo, pegou aqui é vaqueiro não, agora chegou o vaqueiro para aí o boi está amarrado, agora agora eu vou desafiar o saigadinho, diga assim agora eu vou desafiar o saigadinho dez mil, dez o homem é bom, o homem é bom mesmo, de verdade mesmo os vaqueiros daqui não tinham coragem e o homem veio aqui e pegou o gado foi aqui, descontei todinho porque foi com os ribão foi um minuto não, não foi um minuto não o homem pegou o gado, o homem é valente mesmo esse é um cachorro de boa rapaz é assim valeu, valeu, valeu mesmo, de verdade eu vou ei da paraíba, pegou o boi para, para, para o cavalo, para o cavalo sai você que vamos pegar vamos sair da paraíba vamos sair da paraíba peguei, peguei pegando aqui oi eu vim da paraíba direto peguei esse boi aqui peguei esse boi aqui sabidinho peguei e deu pegado ceguei para todo mundo em churrasco e diga aí Micael que na outra arruma um boi Micael oi aqui não tinha vaqueiro não agora arrume outro boi e diga para mim que eu vou pegar que não peguei esse ta vendo isso ai galerinha peitorina não tem vaqueiro não viu tem ali o barracia que veio e pegou aqui em peitorona e correu na lama e correu na lama não sei é isso ai galerinha churrasco e ensinei para todo mundo tchau valeu, valeu, valeu ai ai até chuva e ai tu vamos fazer uma imprimida Micael e uma malinha inteligente tem ai na paraíba viu o vaqueiro sei que o homem é bom mesmo verdade e ai patrão e ai beleza então é o cruzamento de quero quero com pica pau sai o que cruzamento diga ai lixo eu quero pica e pau ah rapaz esse cavalo aqui gosta de outra coisa esse cavalo aqui poxa rapuleta ai po não po nós somos amigos rapaz nós somos amigos vai ficar com raiva disso ai e ai Dani lá eu estava olhando deu uma pesquisa depois daquela outra vez que ele veio para cá olha olha já está batendo daqui mas aqui está mais perto não assim ó ei ei que voce não po ei mas nós somos amigos o que é batido aqui 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 não é né porque está batendo mais rumeno aqui não está batendo mais rumeno aqui não está batendo mais um... ó mas você olha ao mesmo tamanho na porteira do destino na porteira do destino lembrei todo o meu passado de quando eu era vaqueiro e trabalhava com gado e na casa e na casa onde eu morava nem a madeira assombrou as portas se apodreceram que o cupim devorou ali só mora a saudade foi o que lhe restou como eu posso esquecer meu cavalo ligeiro meu cachorro perdigueiro que tanto me ajudou o boi do carro e a canga só a saudade ficou e aí quero aqui agradecer aos amigos aqui da Pessão Cristóvão né Amor a Micael o Artur Anjo o Artur Anjo toda a galerinha o nosso amigo o Oreano todos quiseres ficar bom tudo da Ligamil da Ligamil da Ligamil aí testado aí o Brennozinho aí testado a Ligamil rapaz e o filho agora vai com o dinheiro no bolso para casa né o magão aí bora Arthur vai com o dinheiro no bolso para casa o dinheiro no bolso e a conta é minha bora aí estouraram tchau papai tchau 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 tchau